Fala galera, estamos aqui em mais um jogo que eu recebi como cortesia e o jogo de hoje vai ser Golf Tupia. Aparentemente parece ser um jogo onde você cria um campo de golfe e administra esse local, assim como outros jogos que eu tenho costume de jogar, como City Skyline, trópico e outros do tipo. Vamos iniciar aqui uma partida, deixar tudo no padrão, vamos lá. Aparentemente meu campo de golfe, ele é apenas um quadrante de 9, um pouco semelhante ao City Skyline. Vamos lá. Estrutura de campo. Lembrando que eu não joguei o jogo ainda, né? Então eu posso parecer um pouco perdido a princípio. Eu acho que isso aí deve ser a entrada do campo de golfe. Tá, tem um buraco de golfe. Tá, tem um buraco de golfe. Tá, tem um buraco de golfe. Bom, não está, tá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tenho 3.000 caixa e vamo ver que eu consigo uns de 4.000 pra melhorar. O que é a paz é? Que bosta, cancelei em vez de ativar 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 Eww 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 Tchau, tchau. 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 Pronto, agora eu já posso dar o pit rate. Pronto, eu vou botar o truque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.